É a festa bonita, esta festa bonita do especial para todo o Brasil, para todo o Brasil. Bom, antes de chamar essa dupla que vocês vão, a mulherada vai ficar louca com essa dupla, você que está em casa também, quero falar do jornal Brasil, como é que é o nosso jornal? Brasil Musical, é um novo jornal, nós temos aquele jornal da Maria, agora tem o jornal do Getúlio, que é o Brasil Musical, obrigado Getúlio por esse espaço, mais esse espaço. E nós temos, você vê, a nossa família já está começando a ter um, dois, três jornais aqui falando da nossa família sertaneja. E parabéns ao Getúlio e a Maria José pelos jornais, o Brasil Musical e o jornal Sertanejo, que é da Maria José também. E um abraço para o pessoal do Correio Popular de Campinas, É, do Correio Popular de Campinas, que fez uma reportagem do Marcelo Costa sobre futebol. Obrigado, Marco Antônio Martins. Obrigado, Marco Antônio. Atenção mulherada de todo o Brasil, vem aí, Felipe Falcão! Me olha bem dentro do sol, veja o que fez comigo, Sinto secar minha boca, sinto o corpo estremecer, te vejo em tudo o que vejo, em qualquer coisa que me dá prazer. Não posso olhar nos espelhos, meus olhos vermelhos, começo a chorar, eu vejo sua imagem bonita, então volto a vida e começo a te amar. Não posso olhar nos espelhos, meus olhos vermelhos, de branco e mágoa, saber que então te perdi, só restou pra mim, os olhos cheios da água. Sinto secar minha boca, sinto o corpo estremecer, te vejo em tudo o que vê, Sinto secar minha boca, sinto o corpo estremecer, te vejo em tudo o que vê, só restou pra mim, os olhos vermelhos, começo a chorar, eu vejo sua imagem bonita, então volto a vida e começo a te amar. Sinto secar minha boca, sinto secar minha boca, sinto o corpo estremecer, te vejo em tudo o que vê, só restou pra mim, os olhos vermelhos, começo a te amar. Eu vejo sua imagem bonita, então volto a vida e começo a te amar. Não posso olhar nos espelhos, meus olhos vermelhos, de branco e mágoa, saber que então te perdi, só restou pra mim, os olhos cheios da água. Felipe Falcão na festa do Especial Sertanejo, gente Que maravilha Como é que tá meu zagueiro, meu goleirão Olha só Quem que vai falar desse CD aqui? Quem que vai falar mais um pouquinho desse CD? Antes que você fale, eu quero aproveitar esse clima de novo Um beijo gostoso para as gatinhas e gatonas Beleza, amigão Bom, você quer falar, Felipe? Pode ser, porque senão ele não deixa eu falar É Bom, esse disco é o nosso sexto LP pela Warner Continental Nós gostaríamos de dizer e de agradecer a todas as emissoras de rádio A todos os programadores, a todos os radialistas do Brasil Que está aí mostrando o nosso trabalho, tocando o nosso disco Muito obrigado Que Deus lhe pague, todos eles Por esse carinho Tá tudo bem com vocês, né? Olha, é... Sempre bem, né? Sempre bem Principalmente quando a gente volta ao seu programa Obrigado Que está com uma belíssima produção Né? Parabéns E o auditório mais caloroso do Brasil Que maravilha Hoje tá bom Hoje tá demais Eu quero aproveitar também, Marcelo E dizer Para o Brasil, através do seu programa Que está vindo aí mais um disco de ouro na nossa carreira Com esse LP Com esse LP Parabéns Maravilha, maravilha Esse disco aqui, esse disco é Desse LP, do nosso sexto LP Olha que beleza CD Para que vocês merecem muito mais Vocês são, além de grandes cantadores São amigos do coração da gente, pô Gente da casa da gente Obrigado Pra ver Vocês vão ver seu auditório Mostrar o quanto que eles querem em vocês Palmas pra Felipe Falcão Aô, gente boa E a festa